Nothing more for you O evento Chapada Fest Prazer ter você aqui, amiga E você vai estar lá também Marcando presença Com certeza Vou estar aí prestigiando Edson Guilherme Toda essa equipe maravilhosa Que nos conhecemos Há muitos anos Não vamos falar o tempo Mas aí sempre participando De comerciais De desfiles Então vamos prestigiar também O evento de Chapada Que vai ser fantástico Maravilhoso Com a Marta Medeiros E com a nossa presença também Do pessoal da terra Que é importante As modelos da terra Uma vez modelo, Magna Sempre modelo Você podia dar um tostão Do seu talento aí Num desfile pra você Pra nós aí Já que nós estamos falando De Chapada Fest Vamos lá Aê garotinho O pivô tá perfeito E eu continuo aqui No lançamento Do ponto de troca De ingressos Aqui no Chapada Fest Do Edson Guilherme Da Prefeitura de Chapada É isso aí Pra você Eu continuo aqui No Goiabeira Shopping Ao lado do Márcio Glei No dia do lançamento Da entrega dos convites Você traz 2kg de alimento Não perecível E você leva o ingresso Do Chapada Fest Falar do Márcio Glei Aqui Da empresa Oculu Óptica Óptica Oculu Óptica Oculu Óptica Lá em Chapada dos Guimarães Ele também Que é parceiro do evento E vai prestigiar E vai participar E vai desfilar também Né Márcio Assim Nós estaremos No Chapada Fashion Um grande evento Promovido pelo Edson Guilherme E a óculu Óptica Estará desfilando Mostrando para a comunidade De Chapada dos Guimarães Os nossos produtos E vai ser um prazer imenso A gente estar participando Dessa edição De Chapada Fashion Porque a gente já faz Um trabalho solidário Em Chapada dos Guimarães Nós fazemos uma ação social Todo sábado A gente faz o exame de vista Gratuito em Chapada dos Guimarães Já fazemos isso Há três anos E para nós É muito bom Muito gratificante Estarmos participando Deste evento Porque a gente une Também a solidariedade Que é a troca Do alimento perecível Não perecível Né Por um ingresso Então Chapada Fashion Vai ser um sucesso A gente Crê que Toda a população De Chapada dos Guimarães Vai participar E esteja lá conosco Gratidão Eu continuo aqui Lançamento desse ponto De troca Dos ingressos Para o Chapada Fest Você vai trazer Dois quilos de alimento Não perecíveis Aqui no Shopping Guimarães E vai trocar por ingressos No Chapada Fest Vai ter várias atrações lá Vai ter artista internacional Yasmin Brunet A mãe dela Enfim todo mundo Olá da Lenice Garcia Que veio aqui prestigiar Também esse evento Do seu amigo Edson Guilherme E vai estar marcando Presença também No dia Com certeza Sim Eu estou marcando Vou marcar a presença Aqui e agora Sempre Porque Primeiro que é uma Iniciativa Muito bacana Por ser solidário Solidário Hospital de Câncer Aqui em Guimarães E instituições Lá em Chapada Lá em Chapada Então Eu acho que está na hora De a gente dar as mãos Principalmente que Chapada Está passando um momento Complicado Com a rodovia O comércio Eu sempre estou lá Na Chapada A gente sente que o comércio Ele ficou mais acanhado Está bem mais acanhado Mas Nada que não se Conserte Porque eu acho que As coisas tem que acontecer Para Para se resolver Certo? Então Eu estou nesse evento Estou como uma das Embaixadoras Vou participar Vou desfilar Já desfilou antes Que a Dias Guilherme Tem um bom tempo Que a Dias Guilherme Está nessa área Lá atrás Você normalmente Já chegou a desfilar Já foi o modelo dele Mesmo sendo Mesmo estando casada Que eu casei muito cedo Mas eu desfilava Também Parece Tem perfil mesmo De modelo Então é isso Eu acho que é um momento Muito bom Para a gente Poder dar as mãos Para Essa solidariedade E Alegria Alegria A vida nossa Passa tão rápido Tão rápido Você curtir Esse momento Esses quatro dias Na chamada Um clima maravilhoso É uma cidade Que Deixa a gente Eu adoro Eu sou Você sabe Meu sogro A Dua Garcia Comprou uma terrinha lá Até hoje A gente vai nessa terrinha Do lado E A gente curte Foi na gestão dele Que foi construída Essa rodovia Para Chapada O Fabinho Garcia Falou isso Sim Doutor Garcia Que fez A rodovia E foi Ela teve uma visão Muito boa Do turista Do turista E também O clima O clima ajuda muito A cora Os loteamentos Saindo A Chapada Está bombando Como diz a história Leve nosso abraço Para o Catonho Esse casamento Mostra aqui Com os produtos Cerrado Os produtos Oriundos Aqui do Bato Grosso Oriundos Da Chapada Que a gente já está Indo para lá também E a gente vai estar Sempre fomentando Essa cadeia de valor Porque nós acreditamos Que o barul É o fruto do futuro É um fruto Que ainda vai estar Na mesa Do mundo inteiro Indiscutivelmente O barul É o próximo açaí O barul É tipo açaí Tipo o guaraná ralado Não O barul É uma oleaginosa É uma castanha É uma castanha Talvez seja a castanha Mais rica Em zinco Em proteínas Ômega 3 Ômega 6 Ômega 9 E por aí vai O barul Hoje é considerado Um superfood Mais importante Talvez da natureza Quais que são Os produtos Oriundos do barul Que o senhor Traz para a população Que comercializa Olha Hoje você consegue Encontrar Desde um pão de barul A um molho pesto De barul A um destilado A bebida Patenteada Desenvolvida por nós Que é uma bebida Do barul Que está sendo servida ali Você tem cremes De barul Você tem leite De barul Você tem queijo De barul Você tem óleo De barul Para você ingerir Então o barul Não para por aí A gente está aproveitando Até a alma E todos esses ingredientes Eles contribuem Para o organismo Fortalecer Com o que falta Como o senhor Fala aí Ômega 2 Ômega 3 E tudo mais Sem sombra de dúvidas O barul É Como eu disse É um superfood Completo Se você comer Dez sementes De barul Por dia Você vai ter 9.5 A menos De colesterol Ruim No seu sangue Isso foi uma Pesquisa do UFG Da qual nós Patrocinamos Durante um ano Que tem Essa pegada Já mostrando Realmente Que o barul É um superfood Já veio para ficar Não tem mais volta E agora A cadeia De suplemento Do cerrado brasileiro Tem que se consolidar Como bloco Não isoladamente Estado do Mato Grosso Estado de Goiás Estado de Minas Mas um bloco Para poder fornecer Para o mundo todo E para adquirir o barul Que você fabrica Que esses Variados Variados produtos Que o barul Proporciona Como é que faz Qual que é o endereço Qual que é o telefone Qual que é a rede social Bom Você pode entrar No Instituto Pantanal Pacífico Arroba Instituto Pantanal Pacífico Aqui de Cuiabá Você pode estar falando Com o engenheiro florestal Carlos Soria Ele prontamente Te atenderá Você pode entrar também Arroba Flora do Cerrado Nosso Instagram Oficial Para poder estar conversando Diretamente conosco Ou arroba Edson Baru Que estou ali Diretamente Para poder atender Todos vocês A gente manda Para o Brasil todo E saindo aqui De Cuiabá Para o mundo É isso aí Vamos experimentar É uma fruta Baru Baru É uma fruta É um fruto Uma oleaginosa Da qual nós vamos Estar lançando aqui Em Cuiabá A casa do Baru Que as pessoas Vão poder estar indo lá Comprar as iguarias O equipamento Para poder comprar Está marcando presença lá Vai fortalecer Nossa parceria Vamos sim Com certeza Edson Baru É isso daí Esse produto Que chegou para ficar E mudar a sua vida Para melhor E eu continuo aqui Falando de saúde Com o Baru Edson Baru Para você Nothing more For you É isso aí É isso aí É isso aí